A coordenadora pedagógica de ensino fundamental da SMEC, Rita Carneiro Fleck, avalia que uma estrutura curricular nacional pode trazer avanços. Se a gente for pensar de norte a sul do Brasil, a gente tem um aluno, é um aluno que transita por todo esse território, dentro do próprio estado, dentro da própria cidade, entre as escolas, e muitas vezes o currículo, ele não existe uma uniformidade, não existe o que a gente vai trabalhar, que objetivos a gente quer atingir, o que esse aluno precisa ter de competência quando ele sair da educação infantil, quando ele sair do ensino fundamental anos iniciais, anos finais no ensino médio. Então pensando nessas competências que o aluno tem que ter, foi pensado na base nacional curricular comum e eu acredito que existindo essa base, a gente vai poder, de certa forma, atingir essas competências necessárias. O Plano Municipal de Educação foi sancionado pelo prefeito em junho do ano passado, após muitos debates e pesquisas sobre o tema. Olha, a secretaria foi muito ativa nesse processo, a gente veio assim toda da construção do Plano Nacional de Educação, que ele foi bem participativo das comunidades, das escolas, professores, todo mundo participou bem ativamente e daí a gente, uma das estratégias do Plano Nacional de Educação e que a gente teve que colocar no Plano Municipal de Educação é justamente a adequação a essa base nacional curricular comum. Então nós temos que nos adequar, é uma estratégia que está ali e a gente tem que seguir. Então como que Montenegro começou a trabalhar? A gente começou sabendo dessa trajetória que a gente tinha que seguir, a gente iniciou o ano já fazendo formação por área de conhecimento com os nossos professores, para o pessoal estar assim preparado, fazendo aquele suporte. E daí no final do ano, quando chegou a base, a gente analisou esse documento, primeiro momento nas equipes diretivas, daí foi para a escola, para que eles pudessem fazer essa análise. Depois a gente se reuniu novamente para fazer uma análise coletiva e enfim, saiu um documento oficial para a gente poder fazer a contribuição no portal. Os estudos sobre a implantação da Base Nacional Comum Curricular estão disponíveis no site www.basenacionalcomum.mec.gov.br. Os conteúdos são divididos em quatro áreas, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Há ainda um espaço para que as pessoas opinem e participem desta construção, mas atenção, o prazo encerra amanhã, dia 15. É muito fácil. Vamos lá.